O presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, Sinauri Bedim, elogiou o desempenho do agro paranaense ao celebrar o Dia do Colono, Dia do Agricultor e do Motorista, celebrados neste mês de julho. O agro é responsável por grande parcela da economia paranaense e, junto com os profissionais do volante, movimento Estado. É aqui no campo que está uma das maiores forças da economia paranaense. O valor bruto de produção agropecuária em 2023, segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, chegou lá pertinho dos 198 bilhões de reais. Uma economia fortalecida pelo agro que coloca o Paraná entre os maiores produtores de alimentos do Brasil. O líder sindical ruralista disse que os agricultores paranaenses mostram hoje seu valor aplicando no campo uma agricultura sustentável de alta tecnologia que assegura respeito ao meio ambiente e produção de alimentos saudáveis. Nós, o Brasil, hoje tem uma responsabilidade muito grande perante o mundo. Nós somos agraciados por um país que se produz do Iapoque ao Chuí. Nós temos três safras por ano aqui no sudoeste do Paraná e nós estamos utilizando isso da melhor forma possível, usando tecnologias e estamos hoje produzindo o máximo possível. Estas duas profissões, o agricultor e o motorista, integram pilares fundamentais da economia de nosso Estado, com papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico, sendo um dos maiores produtores de alimentos do Brasil. O Paraná tem neste setor, mesmo que celebrar o Dia do Colono, Dia do Agricultor e do Motorista, comemorados em julho.